Laís Dias tem 17 anos, é estudante do segundo ano do ensino médio e através do programa Jovem Aprendiz, há sete meses é estagiária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Uma oportunidade única, né? Muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar e nem muitos têm essa oportunidade. A cada dia que eu entro na sala é um novo aprendizado. O que Laís não aprende na prática, ela busca na teoria. E a história em quadrinhos Você no Controle tem sido uma grande aliada dela. O leitor vai tomar conhecimento de como o TCE alcançou a agilidade nos trabalhos de auditoria. A partir dos anos de 1980, por meio de computadores, antes o trabalho era feito manualmente, da criação da ouvidoria para receber denúncias do cidadão e de avanços. Como a lei de responsabilidade fiscal e a qualificação de seus servidores. E como lembrou o patrono dos Tribunais de Contas, o Ibarbosa. É preciso tornar o orçamento uma instituição inviolável e soberana em sua missão de prover as necessidades públicas mediante o menor sacrifício dos contribuintes. Na palma da mão, um mergulho nos 100 anos do TCE. E também na história da Bahia e do Brasil. Discutivelmente, eu acho que a parte histórica é a que é mais sedutora nesse trabalho. Uma opinião de quem usou da técnica e talento para transformar o trabalho do roteirista Chico Castro e de toda uma equipe numa revista em quadrinhos de qualidade. Desde novembro de 2015 até agora, mais de 20 mil exemplares foram distribuídos para bibliotecas, escolas públicas e privadas e secretarias de educação dos 417 municípios baianos. Os Tribunais de Contas no Brasil perceberam que eles precisavam se aproximar mais do cidadão. Porque o Tribunal de Contas ainda não foi, infelizmente, reconhecido como um verdadeiro instrumento de cidadania. Quando se fala em controle no Brasil, normalmente se associa a Tribunais de Contas, a Controadoria Geral da União, as inspetorias, etc. Mas o principal controle que nós precisamos valorizar é o controle social. E esta revista, você no controle, caminha nessa direção. Assim, com uma linguagem leve, didática e atrativa, o GB ensina que não é preciso super-heróis para combater a corrupção. E que todo cidadão pode ajudar nesta missão.